Olá pessoal tudo bem com vocês? Hoje a receitinha é esse pão caseiro para iniciantes ele é super fácil de fazer, fofinho e delicioso e não precisa sovar em um recipiente adicione dois ovos, três colheres de sopa de açúcar mexa até dissolver todo esse açúcar e o ovo esteja bem batidinho adicione 70 ml de óleo, um sachê de 10 gramas de fermento biológico para pão 200 ml de leite morno e meia colher de sopa de sal e mexa mais ou menos por um minuto agora vou adicionar 3 xícaras de farinha de trigo e agora é só mexer essa massa mexa mais ou menos aí por uns 4 a 5 minutinhos até ficar uma massa parecida com a massa de bolo, bem homogênea e o ponto da massa é esse aqui pessoal é super fácil de fazer, é bem prática e não precisa sovar e esse pão fica super fofinho e delicioso não deixem de fazer e agora é só passar para uma forma untada com farinha de trigo e margarina se você não tiver uma forma de pão, você pode estar usando uma forma pequena e agora vou deixando uniforme, ajeitando com uma espátula depois é só cobrir com um pano e deixar descansando até dobrar de tamanho e leve ao forno a 180 graus por 30 a 40 minutos até ficar assado e agora é só se deliciar com essa gostosura ficou super fofinho, macio e delicioso pronto para tomar com aquele cafezinho e pode fazer a qualquer momento do dia e se gostou deixa aquele like, compartilhe e se inscreve no canal e até o próximo vídeo, tchau tchau